Eu não devo nada pra vocês, eu não dependo de vocês mesmo, eu não. Pelo contrário, vocês usam meu nome, minha voz, usam tudo aí pra ter audiência na televisão. É? Eu não uso nada de vocês pra ter audiência, eu não preciso de vocês, eu uso a minha fé. Eu uso a minha fé. Eu não preciso usar nada de vocês, eu uso a minha fé, vocês têm que me usar. É? É desse jeito. Porque sem me ajudarem alguma coisa, não ajudarem nada. Só pisar na moela. É? Olha, dá uma olhada nela. Onde é que vale essa vida? Vocês aí do pânico, que ficam fazendo chacota, estão fazendo chacota de Deus. Deus vai pesar a mão na vida de vocês. É? Vai pesar a mão. Aí o outro lá ficou com inveja, aí blasfemou. O outro lá, o da imundícia, aí blasfemou. Dizendo que se Jesus é prosperidade, eu sou o pedágio. Dizendo que se eu sou o pedágio, ele vai estar bem na fita, agora se eu sou um gírio de Deus, a coisa vai ficar feia por lá dele. Se eu fosse pedágio, o ex-viciado em craque estaria aqui testemunhando? Você acha que já teve dinheiro pra chegar, pra passar por mim aqui ou não? Claro que não. Você passa em pedágio sem dinheiro? Passa! Então você que falou isso, enquanto Deus não lhe pesar a mão, você não vai aprender a ter respeito pela obra de Deus. Aqui não, meu irmão. Aqui é a senha de paraúna e você vai ver. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não, deu o final pra vocês não. Cuidado da sua vida. Na final.